Em Governador Valadares teve até uma perseguição a um grupo de motociclistas flagrado fazendo o famoso rolezinho. Um deles foi na Avenida JK, no bairro São Cristóvão, e o outro no bairro Lagoa Santa. Desde dezembro nós estamos combatendo essa prática criminosa que vem sendo disseminada na cidade, que é a prática das manobras perigosas com motocicletas, com bicicletas, com bicicletas motorizadas. E é uma tônica da sociedade que está assustada, com medo dessas pessoas que estão aventurando o trânsito e levando perigo. Essa madrugada nós prendemos dois importantes autores de rolezinho, que estavam praticando essa atividade criminosa na Avenida JK, foram presos e estão sendo autuados neste momento na delegacia. Tivemos também um monitoramento lá no bairro Lagoa Santa, onde os populares reclamam da presença dessas pessoas, aterrorizando quem está fazendo caminhada, quem está praticando lazer. Nós também fizemos uma boa apreensão lá. Estaremos dobrando novas operações pela cidade nos próximos dias, a fim de inibir a prática desse crime de trânsito.